Minha nota avançada, hoje tá puto e bolado Tô brilhando muito ouro, diamante no pescoço Não sei o que acontece, invejou, não me percebe Vou tomar falão de mim, mas a minha vida cresce Tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada Tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada Tudo show, ela está me querendo, sabe que o Pose é o cara do momento Vou moar da braba pra poder passar o tempo E as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode crir, de riru a nossa tropa tem Humildade é lixo, mas cê rende pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus bens Porque minha maior meta é deixar minha família bem E pode crir Minha nota avançada, hoje tá puto e bolado Tô brilhando muito ouro, diamante no pescoço Não sei o que acontece, invejou, não me percebe Vou tomar falão de mim, mas a minha vida cresce Tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada Tudo show, ela está me querendo, sabe que o Pose é o cara do momento Vou moar da braba pra poder passar o tempo E as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode crir, de riru a nossa tropa tem Humildade é lixo, mas cê rende pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus bens Porque minha maior meta é deixar minha família bem E pode crir Pra genituras Eu vou pegar E não sei o que eu quero Você vai pegar Eu vou pegar